E aí galera, aqui é Stelaito e bem-vindo de volta a mais conquistador minecraft Hoje, nessa sessão, nós vamos embora, sim, nós vamos embora, eu vou deixar a minha casa Eu peguei todos os essenciais, menos a cama, agora eu tenho a cama Eu peguei todos os essenciais, porque a nossa cana gigante ainda tá ali Porque, eu não consigo terminar uma frase, nós temos que pegar os últimos achievements ainda Que são andar um quilômetro, pelo menos um quilômetro de trilhos Explorar todos os biomas e dar um diamante pra alguém Eu ainda tenho que ver como é que eu vou fazer esse diamante pra alguém Então eu vou tentar chamar alguém, alguma pessoa aleatória E, entre a última sessão e agora, eu saí explorando a caverna Aquela caverna com... que tinha um mineshaft Eu peguei todos os trilhos que eu consegui encontrar, todo o ferro que eu consegui encontrar E eu fiz, usei todo o meu ferro pra fazer trilhos E eu tenho muitos trilhos Eu acho que eu tenho, eu tenho o Jean Carlos ainda O Jean Carlos vai comigo, cara, não vou deixar o Jean Carlos pra trás E eu acho que eu tenho minecarts, 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 mine tracks O suficiente pra andar um quilômetro Mas nós iremos descobrir isso Quando a gente voltar Porque, quando a gente voltar pra vila É, quando a gente vai descobrir Eu tô ouvindo mais zumbis, tem outra caverna aqui Tem Tem uma caverna aqui, tem um zumbi, vem Vem pro sol, meu filho, vem pro sol O sol tá uma delícia, tá quente Tá frio pra cacete, então o sol é uma maravilha A benção Bom, tu te diverte no sol aí Quanto isso... Onde é que a gente parou? Ali Sai da minha frente, vaca Eu tenho uma trilha pra construir Eu tenho trilhos pra construir Ah, bom Hum, acho que isso é um problema Vaca O que tu tá fazendo? Sai daqui, vaca Eu vou te bater com um bife E é assim que nós solucionamos problemas A gente constrói uma ponte Constrói uma ponte Uma ponte, ponte Ponte, ponte Assim é que se faz, cara Sai, vaca Você está me atrapalhando Ah 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 Vamos ver aqui Desce aqui Oh yeah Oh yeah Oh yeah Aham Aham Eu tenho certeza que era exatamente assim Que eles faziam tempo Que eles faziam antigamente Quando eles tinham que construir Os trilhos Tenho certeza que era assim que eles faziam Só faziam um trilho pronto E só atacavam no chão Ah não Tem uma árvore aqui Damn Bom Acho que é mais fácil derrubar a árvore Do que construir ao redor dela, hein Pronto Não preciso quebrar Não preciso derrubar a árvore inteira Que beleza Ah Buraquinho Buraquinho é fácil de consertar, cara Vamos lá Vamos lá Enquanto a gente está construindo esse trilho A gente está explorando também O que é O que é muito divertido Ok Ok Talvez a gente passe por algum bioma novo Talvez Aqui Algum Algum dia Eita Ok Tem uma Vai ser complicado essa subida Depois Quando a gente for voltar Vai ser complicado O que é aquilo Um cavalo, cara Um cavalo Vai ser complicada Eu não fiz nenhum trilho Powered lá Sei lá Powered rail Porque eu acho que eu consigo subir Se eu ficar apertando para cima É Dá para subir Dá para subir Então não Não Para Trilho Não 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 Para A gente tem que ir para o outro lado Para o outro lado Para esse lado aqui Ok Ok Vamos lá então Continuar Construindo Nosso trilho Pronto Perfeito Ok Precisamos de mais terra aqui Eu não tenho mais terra Damn Eu tenho pedra Beleza Toda essa pedra que eu peguei Quando eu estava Explorando Eu peguei mais pedra Mas acho que eu botei fora Porque eu não tinha espaço no meu inventário Eu também encontrei uma dungeon Quando eu estava explorando Foi incrível Foi fantástico Foi o momento mais emocionante da minha vida Eu encontrei uma dungeon E não tinha bosta nenhuma Tinha dois discos que eu já tinha Não tinha uma nametag Eu fiquei muito triste Porque não tinha uma nametag Mas Acho que é a vida né E eu acho que eu nunca mais vou encontrar aquela dungeon Porque eu estava muito Enchiada num canto escuro E úmido Da caverna Nunca mais vou ir pra lá Eu nem acho que eu preciso mais ir pra lá Porque agora Só o que me resta fazer É explorar E eu tenho que explorar a superfície do planeta Não subsolo Bom Dammit Parece que encontramos uma montanha Sabe o que a gente faz A gente cava pra montanha dentro Vamos lá Olha só que beleza Vamos cavar a montanha dentro É assim que você fazia cara É assim que você fazia Vocês acham que é diferente? Não Exatamente assim que eles faziam Era muito a mão da volta na montanha Daí eles só atravessavam ela É É Tipo assim Tem essa pedra E daí a gente faz uma ponte Que não precisa de suporte nenhum Porque isso é Minecraft Né? Novo da real Então Isso não faz O menor sentido Ok Maravilha Tem lava ali Tem lava ali Olha só Tem um monte de caverninhas aqui Que engraçado Ok Temos o nosso Nosso túnel Temos o nosso super túnel A gente já foi bem longe Cara Já A gente tá explorando Tô indo bem longe Até onde nenhum Outro David Tennant Já foi Estamos indo Para terras Intocadas Por David Tennant Ok Tem uma caverna Por perto Show de bola Eu não tô nem aí Eu não ligo mais Para cavernas Eu ligo Para construir túneis Para a minha Ferrovia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa montanha é bem maior Do que a outra Bem maior Bem maior Qualquer dia desses Eu atravesso Essa montanha Minha framerate Também tá Uma bosta Agora que eu Que eu percebi É Fazer o que Não é como se fosse Gameplay Super emocionante Acontecendo Aqui Né Mas Gostaria que a minha Framerate Estivesse no mínimo decente Por que que aquela Árvore tá pegando fogo Peraí Não Vai com calma Vai com calma Eu saio aqui E tem o início De um Incêndio florestal Como é que funciona isso Mas o que Por que que essa Por que que essa árvore tá pegando fogo Tem lava aqui por perto Paga Não Tem lava aqui Olha só Eu adoro que ela esperou Pra pegar fogo Quando eu estivesse perto Poxa Poxa cara Eu vou precisar Dormir daqui a pouco Porque tá Tá anoitecendo Né Tem essa lava ali Eu vou fazer uma Casinha improvisada Au Aqui Tá Tem que fazer uma Casinha improvisada Botar minha cama Dentro Dormir pra passar a noite Só Porque Não tô afim De construir uma ferrovia Durante a noite Não Não é o meu Meu estilo Não é meu estilo E vamos botando Opa Pautão aí Vamos botando esse Maravilha Quanto eu ainda tenho Eu calculei Mais ou menos Quantos Quantos coisas Eu ia precisar Pra fazer É Ainda tenho Muitos Eu acho que eu tenho Bem próximo Do que eu preciso Ter pra Pra viajar Um quilômetro Se Um quilô Um bloco For igual A um metro Eu tenho Bem próximo Do necessário Pra Viajar Um quilômetro Vamos fazer Uma casinha Improvisada Aqui Botar uma tocha Vamos só Fechar aqui Fechar isso aqui Ah maravilha E agora a gente Só põe a cama Aqui E tá Tá um lar Temos Nós temos um lar Aqui Olha é um lar Cara É um lar Dois Yeah E agora a gente Já pode vazar Aqui Yeah É de dia Podemos continuar Trabalhando Esse aqui eles sozinhos Cara Eles dormiam Eles só paravam De trabalhar Pra dormir Mais nada O resto do dia De noite Vai trabalhando I've been working On the railroad All the live long day Flor 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 Eu aprecio A sua beleza Mas não no caminho Da minha ferrovia Não no caminho Da minha ferrovia Não rola O que que Uou É uma praia de barro Cara Olha só Uma praia de barro Ah não Tem água no caminho Shit Tem água no caminho Não Não queremos fazer curvas Não queremos fazer curvas Damn Isso estraga tudo Uou Uou Mas o que Tá bom Esse é novo Pra mim Pelo menos Ah Montanha de barro Cara É barro colorido Aquilo Tem coisa Azul Vermelha What Que isso Cara Coisa Loca Tá Vamos Fazer Vamos construir Uma ponte Em nós Pra ligar Seu coração Ao meu Droga Pimba 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 Vamo 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 Temos Que Construir A ponte E a minha Ferrovia Também Vamo 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 Tava Tendo Uma Fominha Vamo Manter Meus Níveis De Proteína Elevados 3 4 5 E 1 2 3 4 5 1 2 1 1 2 2 3 4 2 1 2 Vamo 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 Ae Show De Bola Eps Não posso deixar um buraco cara, já preciso deixar um buraco no meio do trilho Vamo 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 Vä Vamo Lama Vamo Infelos Cres Near Vamo Vou